Música Meu nome é Lourival Delfino, vampiro da rede, guardião das ruas Tenho 61 anos e sou aposentado Eu estou fazendo esse vídeo para chamar a atenção da nobre presidente da CCJ, Bia Kicis O nobre deputado Eduardo Bismarck fez a PL 5320 de 2019 E o que é essa PL? Ela insere o parágrafo 4 ao artigo 833 da lei 13.105 de 16 de março de 2015 Que institui o código de processo civil para tornar absolutamente impenhoráveis Os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria As pensões, os pecúrios e os montepios, o seguro de vida, a pequena propriedade e outros Ela insere o parágrafo 4 a palavra absolutamente Eu, Lourival Delfino, estou pedindo socorro a todos os integrantes, membros, titulares e suplentes Da Comissão de Constituição e Justiça e Cidadania Com ênfase, é lógico, na presidente Bia Kicis No qual já tivemos uma reunião com o seu assessor, Bernardo Nós, aposentados, já sofremos com tanta injustiça Tirar o nosso salário, não é só tirar a nossa dignidade É nos matar, aos poucos Fique agora na consciência dos nobres deputados Fazer o que tem de ser feito E acredito que como não tem impacto financeiro Creio que não há dificuldades Fazer o nosso salário Obrigado.